Oh, eu tenho DLC em você não. Oh, oh, eu tenho esse Sky aqui. Oh, oh, oh. Ah, nossa, para esse chato, sério, obrigada. Oh, 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 me chupa. Oh, 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 mas eu não vou com nenhum da DLC. Ah, eu sou bandido. E agora? E agora? Fala aí, galera. Beleza? E bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, estou aqui com a Rebeca na área. E aí, Rebeca? Como é que eu vou andar aqui? Eu não... Mano, você não me deixou arrumar as outras configurações? Mano, como é que eu faço? Eu não sei andar pra direita. Mano, eu não tenho um X-Boca, né? Não, mas você podia ter um controle pra ele. Mano! Como é que eu volto nas configurações pra andar? Nossa, que burra. Eu sou muito idiota, meu Deus. Uh, vou te bater. Vou bater nos carinha. Ai, caramba. Eu não... Eu não... Acho que aqui a gente não bate ninguém. A gente só anda, só. Vem pra cá. Ah, se eu entrar você tem... Ah, meu Deus. O que é isso, vem? Vai roubar preto, preto. O que é o tofu gigante? Nossa, eu não invento. A lua vai ficar chill. Por favor. O que que tá... Berreca 2 e o A1? Será que você tá no nível? Ah, não. Não, mano. É que eu sou player 2. Ah, tá. Eu achei que era nível. Cara, pô. Você vai ficar mais. Será que tá no easy, daí? Que eu acho que os jogos estão no easy. Ah, meus moedinhas! Nossa, eu não posso fazer. Esqueci o que tá gravando. Ah, fila, tá pegando fogo! Ai, meu Deus. O negócio de moedas. Eu sou do gelo, velho. Eu podia... Ó, peguei. Moedinha, 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 moedinha. Sai. Tá roubando o erro da aula. Ai, minhas vadia. Devolve. Mano, olha o tamanho do olho. Olha, tá arrastando a cabeça da menina no chão, velho. É uma menina, aquilo? Tão levando nossas vadias, berreca. Ai, meu Deus. Corre, salve. É que eu achei a paz. A única coisa que sobrou foi esse chapéu. A única coisa que sobrou foi esse chapéu. É legal que quando eu levo um dano, eu esbugalho o olho. É tão divertido. É tipo a história da Cinderela, só que um chapéu. A gente tem que pegar esse, porque ele vai embora. Moedinha, 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 moedinha. Como é que eu ativo o meu poder especial? Eu não sei. No meu RT. Mas eu não vou jogar o poder ainda. Porque eu tenho que ganhar um activement. Porque eu não posso usar nenhum poder para ganhar esse activement. Eu tenho que matar um bosta sem usar nenhum. Ah, mas esses são só bolas, né? Então eu vou usar poder. Ah, defende. Blum, blum, blum. Ah, um dom, dom. Você disse dom, 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 dom. Dom, dom, dom. Eu não sei como é que sobrou o poder. Ah, 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 ah. Moedinha, moedinha, moedinha. Ajoelha, se prepara aí. Não, não posso falar isso em vídeo, né? Esqueci. Já estava falando de boquete. Não, ok. Eu queria compartilhar, mas tem família no Face. Olha aquele cara é albino, você viu? Tem família no Face. Ai, que loucura. Ele está contra a gente também? Não, ele está a favor da gente. Ele usa a nossa roupinha, só que ele não é colorido. Ele não tem o poder restart de viver. Entendeu? Nossa, tá. Que bosta. Tem um carinha, o cara. A gente ia comprar item ali, mas você passou direto. Ah, não, desculpa. Ah, aê. Estou triste agora. Não, 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 não. Eu nem sei como é que eu saio com o poder lá. Também que eu estou carregando o negócio, mas não sai. Está entalado. Prisão de ventre. Está vendo? Está carregando, mas não sai. Ah, saiu. Uh, o que é isso, velho? Como faz? No meu eu seguro o RT, olha. Aí tem uma pedra de gelo. É, porque ele não serve o controle, né, intensivo. Tu quer saber como eu faço. Eu falei que no meu é RT. Eu tenho um último. Eu estou pegando com mais vilé. Não, não. Esses caras, mano. Olha a batalha lá no fim. Pega a moedinha, imbecil. A batalha lá no fim da gente aqui. A gente vê aquele fjord. Está parecendo o pessoal no estádio. Não vai ter copa, na verdade, sabe? Não vai ter copa, né? Na verdade. Eu também acho. Eita, pê. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou xingando muito. Estou ficando quieto. Não dá nada, não. A gente não sabe o que é uma... Oh, nova combinação. E o combo? Uh, como que faz a arte? É o pulo-pulo. O pulo-pulo, eu não sei. O que ele faz? Eu peguei essa poção. Eu só tinha uma e usei ela útilmente. Ai, eu adoro ver essas nubes. Então, isso aqui, 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 isso aqui. Ai, mano, ele tem um arco e frecha. Ele usa arco e frecha. Ah, você pegou arco e frecha, véi. Eu peguei, como é que usa? É bem isso. Uhul. Tem um arco e frecha pra ele. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Ah, você pegou também. Eu também. Ui. Olha o carrinho lá no fundo. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Nossa, eu esqueci de marcar o tempo. Ah, trouxa. Tá com o celular aí perto? Ai, a joelha, a joelha, a cereja é minha. Ah, tá chato, véi. Você tá arrumando aqui também, né? Ah, véi. Você tá com o celular aí perto? Não. Nossa, eu tô com o celular. Você vira, véi. Nossa, véi. É isso? Peraí que eu vou colocar aqui o... Ai, Jesus, uma bomba me acertou, socorro. Véi, como é que a gente faz pra pegar isso? A gente tem que ir no X. Mano, que merda é essa? Não, a gente não tem que ir no X, é essa questão. Ah, essa aqui. O X é onde vai cair a bomba se você for no X. Ah, 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 sai, 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 perreca. Eu não consegui andar. Não. A gente tem que ir no X. Mano, eu saí do X. Eu não sei o que tá acontecendo. A gente tem que ir no X. Ah, vai descer mais carinha. Ai. Ih, caiu no X. Tá difícil jogar porque arrumei uma configuração muito retardada pra andar. Daí eu não... Eu não tô conseguindo jogar direito. O que você fez pra andar? Eu buguei tudo. Bate no carrinho. Taca ali pau nesse carrinho, Rebeca. Taca ali pau. Ai, eu tô morrendo. Ai, ai, eu desço. Eu não sei se isso aqui é um chefão. Eu não sei se eu posso usar poder ou não. Eu quero aquele... Aquele activate. Que milagre que ninguém morreu até agora. Né? A vida do bicho, ó. Eu tô sem poder mesmo. Eu só posso usar poder. Cadê eu? Onde eu tô? Tô atrás do negócio. Que eu confuso. Mãe, eu espero que você não fale comigo porque o Lua tá gravando. Um pouco por enquanto você não pode falar comigo, ok? Isso, bem. Ó, só a vida. Meu Deus, vou morrer. Já tá morrendo. Se eu fui em cima... Nossa, véi. Fizeram o combo certo no mim ali. Tá quase morrendo esse carrinho. Único, três. Joguei de novo. Na game, minha vida encheu. Se você upar, você enche a vida. Então, quanto pra. Nossa, falta muito pro seu pai. Aeeeee, destruímos. Arrasar, Marco, véi. Nossa, véi. Travar eles no cantinho da tela, ó. Nossa, véi. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Peraí, eu vou te salvar. Socorro, Jess. Ai, que lindinhos. Que fofes. Ai, nossa, peguei a esmeralda. Não, mano. Você é muito brilhobudo. Você não deixa eu pegar nada. Tem que ser ligeiro. Ai, ele congela, véi. Que da hora. Ai, dá difícil acertar. Olha, ele tá bugando o jeito de andar. Tá me encerrando. Ah, deixa eu pegar, né? Eu tô morrendo. Ai, desculpa. Tá dormindo, tá dormindo. Mano, eu baixei. Pega aquele ali. Pem. Pem, pem. Olha, você tá dormindo ainda, mano. Ai, vocês estão lutando. Tá, tipo, quebrando o pau aqui. Cara, os caras. Tocando ali o pau nos carinha, hein. Olha, tem um cansa de tempo. Se cair uma banana, eu deixo pra você. Eita. Pega. A gente não vai ganhar dinheiro. A gente não vai sequestrar. A gente tem que pegar de volta. Som externo é uma beleza, né? A campainha chegou o lanche aqui. Alguém pega minha gordura. O que a gente faz? Quebra? A gente não vai ganhar dinheiro na sua porta. Já deu, hein. Alô, galera. A gente tá bom, hein? A gente continua ou vai deixar pra gravar isso dentro do outro vídeo? O que? Essa parte eu vou ter de ruim, né, fi? Tem muito tempo. É? É tão de beleza. Rodolfo, não fala comigo agora, sabe? É, eu morri de novo. Galera, por favor, não falem. Este que eu pego. Mas eu também tava sem vida. Ah, mas eu tô com menos. Mano, sua barra tá cheia. Monça, véi. As vati amarrada ali. Eba. Muito pego. Hoje dia. A gente vai lutar na zona, é tipo isso, tá ligado? Nossa, eu achei que era aquele carinho. Ai, tem cachorros latindo e não é o vizinho. Cachalabou. Olha o tamanho desse bicho. Calipado. Ai. A gente perdeu isso, né? Não, a gente tem que ter errado. Andou pra esquerda e pra direita. Mano, a gente vai tomar um pau desse bicho, véi. Morra aí pra eu te ressuscitar e depois eu morro que você me ressuscita. Ai. O que eu fiz mesmo? Eu sei que você não fez isso. Sai daí pra eu poder te ressuscitar. Pera, pera. Você é burro, né? Ah, eu ressuscitei, então. Não, que de boa. Double kill. Não, você tá viva. Você tem que ressuscitar. Vai rápido. Pera, 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 pera. Os controles estão bugados. Não! Vai por cima, vai por cima, por cima, por cima. Por cima. Como que vai por cima, sapou? Como que vai por cima? É indo pra cima. Vai, vai, vai lá pra mim. Não! Não, não dá pra andar, é sério. A gente morreu. Não vai comer, não. Desculpa, não. Eu vou ter que... Eu tô com fome. Eu vou ter que investir... Eu preciso comer. Depois. Eu vou ter que investir... Não, eu quero comer. Deixa aí. Eu vou ter que ir embora. É sério, galera. Esse é o trabalho escravo. Ele... Eu tenho... Eu usei todos os pontos de destreza. Ah, tá. Eu vou investir em força. Investe em defesa. Aí a gente faz um... Eu vou investir no coelhinho. Esse coelhinho é inútil. Você tem que pôr a setinha pro... Que... Hã? Você tinha que ter colocado a setinha pro lado. Você não investiu em nada. Muito burra, meu Deus. Ah, eu vou tentar de novo. Ah. Agora a gente consegue. Oh, cachorro! Vai dar! Nossa. É falta de... Cachorro, vai me explica. Ah, beleza. Eu não consegui andar. Que bom que tu não tá morrendo. Por quê? Tipo... Quando ele for atacar... Ah, tudo que eu não sei como é que faz pra você defender. Mas dá pra defender. Ou não. Não dá sim. A gente tá quase conseguindo. A vida dele. Ai! A gente tá conseguindo. Enquanto você tá matando o fraquinho aí, eu tô encarando o grandão. Mas tá bebendo cerveja, velho. Não pode. Nossa, o que foi? Pega a vida, pega a vida! Ah, desculpa. Pera. Eu quis que ela pegasse um troço. Mas você tava enterrada. Eu tô ladinha. Vamos ver. Ai, ele vai dar aqui na boca. Deixa que eu pego o pequeno, por favor. Eu pego os pequenos. Aí, pega a vida, pega a vida! Tá, pera, pera. Tô com quase, tô com quase. É... Print mais X ou Y. Que massa, velho! Vou te reviver! É só morrer nessa porra! Peraí que agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai! Ah, não, não deu tempo de sair. Bosta! A gente tá matando, a gente tá matando. Tá clipado nesse bicho. Sério, eu buguei muito esse controle. Eu não tá dando pra jogar direito. Com essa... Com essa ajuste que eu fiz. Aí, matamos! Matamos! Uiii! Bati no baú, bate no baú. Nossa senhora! Meu Deus! Ah, Rai, pega! Sai! Eu acho que tem que cortar a princesa ali, velho. Vem cá, Matia. Uh, peguei! Até que dava mais de medo. Aê, calado! Eu morri umas mil vezes. Não, mil é pra mim. 50 vezes. Ué, que a gente faz o quê? Tem que ir embora. Tchau, Matia. Então é isso, galera. A gente fica por aí. Não atravessa esse portão. Tá, desculpa. Não, me vai! Você me matou! Sério que tem como fazer isso? Eu te odeio! Então é isso, galera. Valeu, falou aí. Foi! Te odeio muito.